Eu já estava na Rússia lutando e eu sabia que eu tinha mais para poder dar e eu fui em vários médicos e três médicos me aposentaram. Falou que se eu lutasse daria merda, que eu não poderia continuar. Enfim, eu fiquei muito mal de depressão mesmo, em casa, muita coisa acontecendo e eu não acreditando naquilo. Mas é o que eu te falei, a cabeça. Teve um tempo que eu fiquei em casa olhando só para o teto, minha filha falava comigo, eu não conseguia falar com ela, não conseguia em nada. Eu estava em depressão mesmo. E eu comecei a falar, não, Deus não tem isso para mim, não é possível. Deus não tem isso para mim. Não agora que eu estou tão perto que me colocou em outro evento para continuar, não. Eu fui, fiz exames novos e levei o mesmo médico e foi daí que eu comecei a mudar a minha mente, falando que eu ia voltar a lutar, que eu ia ser curado, que meu irmão só Deus poderia me tirar, aposentar e quando chegaria a hora ele ia me dizer. E foi daí que tudo mudou, realmente. Eu levei nos mesmos médicos, três médicos meus, três médicos falaram que eu não poderia. Eu fiz um novo exame, levei nos três médicos de propósito. Falei, meu irmão, vai lá. Deus falou, vai lá e leva, agora que eu quero ouvir. Fiz o exame de novo, não, você pode continuar, mas com restrições, isso, isso e isso. Eu falei, bom. Então, assim, eu acreditei muito na minha cabeça que eu voltaria. Fiz novos exames e voltei. E hoje eu estou para disputar o cinturão do ACA. Então, quer dizer, foi um buraco que eu achei que eu não conseguiria sair e sair.